E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo ou tudo na paz? Vim trazer aqui as notícias, os informes do nosso teste, aquele teste para saber se a gente iria conseguir subir a temperatura da água sim ou não. Certo? Vamos lá para as informações. Pessoal, isso aqui, lembra que a gente fez? Esses dias a gente fez isso aqui. Então, vou passar para vocês aqui mais ou menos a leve conclusão que eu tive aqui desse primeiro teste. Esse primeiro teste aqui, ele não foi tão bem sucedido. A temperatura aumentou só um grau, um grau e meio. Não vou nem mostrar isso para vocês que foi muito pouco. E como eu tinha falado para vocês, a minha intenção era subir a mangueira aqui mais um pouquinho. Eu vou fazer isso antes de desistir desse sistema aqui, desse método. Ganhou a temperatura? Ganhou. Porém, não foi o que eu esperava. Eu esperava ganhar um pouquinho mais de temperatura. Então, eu vou erguer ela aqui mais um pouquinho. Trazer ela um pouquinho para cima aqui. Tentar trazer ela um pouquinho para cima aqui. E vou mostrar para vocês o resultado já pronto. Caso isso não dê certo, erguendo aqui para a altura que eu falei para vocês, eu vou iniciar com a de cobre. Aí eu já faço vídeo mostrando de cobre, quantos metros eu usei, quantos que eu gastei de cobre, onde eu comprei. Para vocês também verem se compensa para vocês. Certo? Só quero fazer um reforço aqui para vocês, porque esse meu sistema aqui, ele é de água de renovação. Tá certo? Então, essa minha bomba aqui, ela vem lá do lago. Então, ela fica ligada. Então, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade para conseguir aumentar a temperatura da água. Certo? Se você tem um sistema que é de água de circulação, que não é renovação, só fica, passa pelo filtro, pelo sistema de acuponia, né? O decantador e volta. É muito mais fácil para você aquecer essa água. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade porque eu uso a água de renovação do lago. Então, para você pode ser mais fácil. Não sei qual é a sua situação. Tá bom? Eu vou fazer isso e aviso vocês. Beleza? Eu quero agradecer vocês novamente por acompanhar a gente. Pode ser chato para algumas pessoas toda hora a gente postar, agradecendo, pedindo para se inscrever. Mas é importante. Sempre tem gente nova chegando, graças a Deus. E eu quero agradecer a vocês todos que já estão presentes e todos vocês que estão chegando dia a dia, tá? Para compartilhar, fazer o nosso canal crescer e trazer essas informações para vocês. É o que eu sempre falo para vocês. O que eu quero para mim, entendeu? É o que eu quero para vocês. O que eu não desejo para mim, eu também não desejo para vocês. Então, o que eu passo de informação aqui para vocês é em cima do que eu convivo, tá? Do que acontece comigo, tá? Das minhas experiências. Então, eu faço experiência. Se der certo, eu falo para vocês. Se der errado, eu falo para vocês. Igual eu estou falando para vocês aqui. Não subiu a temperatura que eu queria. Então, vamos modificar. Dando certo, eu falo para vocês. Podem fazer que é sucesso. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, hein? E aí, pessoal, está bonito. Está crescendo, né? Vamos ver se vai dar frutos, tá certo? A intenção nossa era ver se dava frutos. Brotar, né? Ele brotou bonito, não está podre, não está nada. Porém, vamos ver se vai dar frutos, né? Beleza? E aí, ó, vai... E aí, ó... E aí, ó...